Hoje o rolê vai ser na praia, a gente vai andar de stand-up, olha aí quem tá esperando aqui, ó. Estamos de saída já, aproveitar o dia que tá bonito aí. Depois de três meses sem poder remar, hoje a gente vai remar. Aqui em Matinhos, o último decreto do município diz que a areia da praia, a entrada no mar, o calçadão durante o final de semana, sexta-feira após as 18 horas, sábado e domingo, tá proibido pra inibir que turistas venham pra cidade, até porque a cidade não tem uma estrutura de saúde agora pra enfrentar o Covid, né. Mas durante a semana tá liberado o uso do calçadão, da areia da praia, a entrada no mar, pra prática de esportes individuais. Então, por mais que a gente esteja nesse período de distanciamento social, a prática dos esportes ali aquáticos, tal, individuais, tá permitida. Então, por isso que hoje a gente resolveu remar, depois de três meses sem remar. E tá um dia, apesar de estarmos no inverno, tá um dia incrível de sol. Eu já coloquei aqui um biquíni, tô com a saída de praia e não tô, né, com frio nem nada. No mar deve ter uma brisazinha, ali é um ventinho mais gelado, mas tá tranquilo hoje pra entrar no mar, dar uma remada, até porque, pra quem sabe remar sem cair na água, ou quem não faz questão de cair na água, né, tá tranquilo, só vai se molhar um pouco ali pra entrar no mar e depois é só remar ali, altas remadas. O Ando já tá saindo ali com a prancha, então bora pro carro, bora lá pra Praia Mansa, bora remar. Nosso horário de almoço, a gente parou ali um pouquinho o trabalho e tá indo remar. Na época de verão, como o sol é... hoje o sol tá forte, tá bonito, mas não tá tão quente, né. Nos dias que são mais quentes, que a gente costuma fazer pra aproveitar a vida aqui na praia, a gente trabalha ali até umas 15 horas, mais ou menos, ou até um pouquinho mais, se arruma. Porque se você for pra praia, chegar ali 4, até a gente já fez de chegar aí 5 horas, 17 horas lá na Praia Mansa, você ainda aproveita bastante pra remar, porque o sol demora, né, ele só se põe lá por umas 7 horas, dependendo bem no alto do verão, até umas 7 e meia ali que ele se põe, então tem bastante luz ainda, tá quente, então dá pra aproveitar bastante ali pra remar. Começando o tutorial aqui de como remar, primeiro passo, colocar o leste na prancha. Se a prancha tiver sem o leste, principalmente se você não sabe remar direito ainda, vai ser bem tenso, porque da hora que você cair, a prancha vai fugir de você e você vai ter que nadar até ela, então é bom ter o leste ali, te dando essa facilidade de puxar a prancha pra perto de você, a hora que você cair. Gente, olha a cor dessa água. A água tá muito transparente, as praias aqui do Paraná não costumam ser transparentes assim, tá parecendo que eu tô em Santa Catarina, parece que eu tô em Bombinhas, mas não, é a Praia Mansa, só que o que acontece, nos últimos dias tem chovido muito pouco, então a água tá, assim, muito limpa, porque a água aqui é mais escura, ela costuma ser mais escura, porque o Paraná todo tem muitos rios. Aqui a gente tá do lado da Baía de... Ó, o Adagia tá saindo ali pra remar. A gente tá do lado, ali, ó, é onde tem a travessada pra rebote pra Guaratuba e a Baía de Guaratuba. Então vem muitos, quando chove, vem muitos detritos dos rios, todos ali, desembocam ali na Baía de Guaratuba. E também aqui, em Caiobá mesmo, Matinhos, na cidade, tem muitos rios que desembocam no mar. Então todos esses detritos que vêm do mar, principalmente quando chove, deixam a água das praias aqui do Paraná bem mais escuras. Mas como a gente tá num período de poucas chuvas, um ano de estiagem histórica e tal, a gente tá com a água dessa cor, ó. Até quando... Aqui não tem onda, mas aonde quebram as ondas, a gente vê que as ondas estão quebrando com uma cor de água, assim, um verdinho bem bonito. E, ó, a gente tá em pleno inverno, tá vendo que eu tô entrando na água aqui, já tô até o joelho. A água tá gelada, mas como tem um solzinho, tá bem gostoso. Ó lá, o Oda remando já. Vamos ver aqui, dar um zoom nele. Pensa numa água transparente agora, hein. Olha a coisa dessa água. Lá na frente ela tá bem clarinha também. Aqui tá transparente, ó. Então a gente tá aqui na Praia Mansa, bem onde tem a casinha dos bombeiros ali. Tem a casinha dos bombeiros. E pra lá tem a ilha. A gente já deu rolê na ilha. A gente precisa, qualquer hora, fazer um vídeo dando rolê por lá. E do lado de lá tem a Praia do Vidal. Partiu remar um pouquinho aqui de Sanap, mostrar um pouco desse rolê que dá pra fazer aqui na Praia Mansa. Ó a cor da água, não sei se dá pra ver aí da câmera. Mas olha o fundo transparente. E a galera ainda fala mal, né, das praias do Paraná. Olha como hoje tá incrível aqui. Às vezes fica assim. Depende, né, das condições do clima. Depende, né, das chuvas que teve. Enfim, mas olha hoje tá muito bonito o mar. Muito bonita a praia. Bem transparente. E a Rata tá lá, ó, esperando. Tá esperando pra dar o rolê dela. Bora lá. Eu não sei se é ilusão minha, mas parece que eu tô vendo um monte de peixe aqui na água. E até, eu inclusive tava batendo na minha perna aqui agora há pouco. Não sei se a gente consegue filmar eles. Os cardunizinhos. Nossa, quanto tempo eu não faço isso. Gente, estamos meio destreinados. Três meses sem remar. Quero só ver o que vai dar. Agora. Ai, ai. E ai, remador. Cansei. Caralho. Eu cansei de remar. Gente, mais uma coisa legal de falar do stand-up. Eu não sou educadora física, não tenho nenhum conhecimento técnico. Mas com certeza ele é um esporte que trabalha aí os músculos todos, né? Trabalha o corpo todo. Agora que a gente tem que mostrar isso aqui. Tem um peixe ali, parece. Ah, vamos dar um rolê lá em volta da ilha? Tem braço aí? Só se você for remando. Ah, eu remo um pouco. Então vai. Então, gente, vou remar um pouco ali pra ver se a gente chega mais perto da ilha, pra mostrar a ilha de pertinho. Bom, agora a gente trocou de posto aqui, a Rá que tá remando. Quero ver se vai carregar a gente mesmo aí, ó. Foi isso aí, doutora. A gente tá quase atolando, na verdade, porque a maré tá tão baixa. Já viu aquele meme que diz, assim, quase com uma mulher que se trate como um princesa? Olha aí, ó. Bota ela pra remar, ó. Ah, meu princesa. Só tá faltando um pouco de equilíbrio aqui, mãe. Vai embora, ó. Tá indo. É, o de frente tá pulando bastante aqui. Ó, a criançada atravessando a ilhazinha. Quem diria, né, que hoje, dia 23 de junho, julho, no meio, no meio do inverno, e a gente aqui andando esse stand-up na água, aqui na praia, e a água tá boa, nem tá gelada, tá um solzinho bom também. Inverno, gente, pode isso. Gente, quem acha que o Odia tem que dar um mergulho e a gente filmar ele pra mostrar o quanto a água tá transparente? Ninguém acha. Ah, eu acho. Ninguém quer. Então, gente, estão vendo as pedras aqui, esse caminho de pedras? Que até hoje a gente não sabe se é natural, se alguém colocou essas pedras aí. Se alguém souber, escreve nos comentários aí. Então, essas pedras aqui, elas costumam ficar submersas. Quando a maré tá alta, as ondas passam. Agora nem tem onda, né, nem dá pra entender direito. Mas as ondas que estão lá do outro lado agora, bem pequenas, bem leves, elas passam por cima de todo esse caminho aqui de pedras. Então fica tudo submerso, você não consegue ir e vir da ilha por esse caminho de pedras. Agora, nesse momento, é um dos momentos onde, né, uma das vezes que a gente vê a maré mais baixa. Então tá bem tranquilo pra existir. Tem uma família que acabou de passar ali com umas crianças e estão indo lá pra ilha. Então você vem, passa por todo esse caminho de pedras e daí você pode dar dois rolês na ilha. Um dos rolês é você caminhar por toda a ilha, só ao redor dela, ela é toda de pedra. A gente já deu esse rolê mais de uma vez. Você começa... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu cortar aqui. Que além de dar todo o rolê, que é um lugar legal pra dar uma volta por lá toda, mas é meio perigoso. Tem umas partes ali, né, que é bem escorregadio. Então você tem que ir com bastante cuidado, ir num dia que esteja seco, não vai num dia que está chovendo. Sim, e também tem que ficar de olho nessa questão da maré. Tem como você consultar, dar um Google aí, tabela de maré, e consultar a tabela de maré pra saber qual horário que a maré vai começar a encher novamente. Ela leva 12 horas pra envaziar totalmente, pra encher totalmente. Então você tem que olhar ali como que está a maré. Ah, eu não sou a mais entendida de marés, né. Se eu estiver falando alguma bobeira, vocês comentam aí, descascam aí nos comentários. Ensina aí pra gente de maré, se você sabe mais com a gente. Então tem que tomar cuidado só pra não ficar ilhado lá. E também tem outro rolê que dá pra dar. Tem uma trilha que passa no meio da floresta aí da ilha, e sai lá do outro lado. E daí ali, você passando pelo meio, tem um farol que está desativado. Mas era um antigo farol ali, uma estrutura de metal, né, que tinha o holofote em cima, que ele sinalizava a ilha pra quem está entrando lá pra Baía de Guaratuba, né, ver a ilha ali e tal. Também não tem ano muito de farol, mas é pra sinalização, né, marítima aí de quem está entrando e saindo da Baía de Guaratuba. Hoje está desativado, pessoal, um monte de ferro ali enferrujado. Meu marido, inclusive, não me deixou subir na torre, né. Mas fica aí a dica de rolê. Tanto dar uma volta ao redor da ilha, quanto a trilha pelo meio dela. É um rolê bem interessante. E esse rolê é pra quem é mais aventureiro, assim, gosta de explorar, né, rá. É, assim como o marido. Gosta de explorar, gosta de dar um rolê, tipo, pô, vou conhecer os lugares, porque ali nem tem tanta coisa também. É o farol e dá a volta na ilha. E tem umas trilhazinhas ali de nada, né. Mas é bem legal pra quem quer conhecer. E do outro lado da ilha, pro fundo, que daí já é mar aberto, digamos assim, oceano aberto. É uma vista bem bonita também, é bem legal, né. Agora vamos voltar aqui pra um rolê mais imobiliário, mostrar os imóveis aqui dessa região, que pra nós, né, na nossa humilde opinião, são os imóveis mais privilegiados da cidade de Matinhos. Então lá no comecinho, quando a gente chega nessa parte da praia, tem a casinha azul ali, que a gente chama de casinha do pescador. Diz que o pescador ali era o seu Vidal. Então tem gente que chama aqui de praia do Vidal. Hoje quem mora ali é o filho desse pescador. Ele tem uma plaquinha ali sempre falando qual peixe que ele tem, o preço, se tem camarão ou não tem. E ele, pelo que a gente já viu... É uma dica de comprar peixe fresco ali, né. Que a gente volta e meia vai ali comprar também. Você vê ele chegando aqui direto, com o barquinho ali, só chegar lá e comprar com ele direto ali, direto com o pescador mesmo. E pelo que a gente já conversou com ele, ele segue o mesmo horário que o mercado de peixe, né. O mercado municipal de peixe, de Matinhos. Os mesmos horários que funciona o mercado lá, é os horários que ele pode vender peixe aqui. Ele respeita essa questão, né, do município. Uma das casas mais legais aqui é a casa lá da ponta, aquela última casa. Vocês estão vendo ali, ela tem uma parede de pedras, tem umas janelas ali. E ela já era uma curiosidade, né, de saber como é. E nisso eu fiz uma pesquisa no Google, pesquisando aqui a Praia Mansa. E acabei encontrando aquela casa divulgada num site de uma revista de arquitetura. Então há uns 4 ou 5 anos atrás fizeram uma reforma ali naquela casa. E a reforma foi divulgada, né, num site de arquitetura. Então eu vou encontrar esse link no Google. Vou colocar na descrição. Então se você tem curiosidade de saber como é o interior daquela casa ali, que é a última casa da Praia Mansa, aqui pro lado da Praia do Vidal, confere ali no link as imagens da casa. Ela tem uma parede, assim, na sala que segue a própria... a própria... a parede de pedra ali do morro, do boi, né, e tal. A parede de pedra foi aproveitada na sala da casa. Então ficou bem, bem legal, assim. Fica a dica aí, curioso de plantão, dá uma conferida lá no projeto arquitetônico lá da casa. Olha a folga do princesa. E eu aqui na braçada, né. A gente tava filmando o nosso rolê, vindo lá de onde nós estávamos ali perto das pedras. A gente veio aqui mais perto da ilha. E daí a gente teve que parar ali um pouco no meio do caminho. A gente filmou pra vocês o pescador chegando. A gente tava falando ali da questão do pescador. E aí a gente tava chegando com um barquinho ali. Então, agora, vocês podem ver, ó. A gente tá aqui do ladinho da ilha. Ó, tem até uma lanchinha passando lá no fundo. Ela deve estar indo pro Yacht Club ali de Caio Bá. Ou também pode estar indo pra uma das casas ali na Baía de Guaratuba. Que ali na Baía de Guaratuba tem casas que tem a própria marina ali. É onde pode parar com a lanchinha. Então, a gente tá aqui, ó, do lado da ilha. Dá pra chegar com o stand-up bem pertinho da ilha, andar aqui. A gente só não costuma passar pra lá da ilha. Porque pra lá já ensinaram pra gente que tem corrente. Então, fica bem difícil de ir na braçada, a gente vencer essa corrente. A corrente pode jogar a gente, né, pra fora, pro mar aberto. E tem histórias que a gente já ouviu de gente que saiu com um caiaquinho, passou pro lado de lá e a correnteza que tem ali é maré. A correnteza levou a pessoa lá em direção da Praia Brava de Caio Bá. E alguns quilômetros da orla. Então, a gente prefere ter mais cuidado. Fica só pra cá da ilha. O máximo que a gente faz é ir ali até o finalzinho da ilha. Tô vendo lá na frente onde o Oda tá colocando o dedo aí agora. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Mas tá passando agora ali o ferry boat, né. A balsa com o carro, a travessia. Na verdade, a travessia de Guaratuba pra Guaratuba. Pra explicar melhor esse negócio. Você que veio aqui pro litoral, não conhece bem ainda. Tem muita gente que fala que tô indo pra cidade de Caio Bá. Primeiro, Caio Bá não é cidade, né. E até, inclusive, tem plaquinhas que falam Guaratuba, Caio Bá, né. Pra você atravessar o ferry boat lá, se eu não me engano. E Caio Bá é um bairro de Matinhos, não é uma cidade. Então, Matinhos é o município e Caio Bá é um bairro, né. Balneário de Caio Bá. Balneário de Caio Bá. E Caio Bá ficou tão famosa que, enfim, por causa da quantidade de gente que vem pra cá. Por causa dos prédios, por causa do desenvolvimento urbano que teve, enfim. Por causa da praia mansa aqui. É, a galera gosta de ostentar. Tô indo pra Caio Bá, né. É o lugar mais nobre do Paraná, digamos. E do litoral, né. E daí, quando você atravessa lá de Guaratuba, né, pelo ferry boat ou saindo daqui de Matinhos, todo mundo acha que você tá saindo de Guaratuba pra Matinhos. Mas o que a Rá acabou de falar, que é que você sai de Guaratuba pra Guaratuba, porque ainda tá dentro do município de Guaratuba ali, atravessa o ferry boat. E o município de Matinhos acaba um pouco antes do ferry boat lá. Então, pra lá você atravessa de Guaratuba pra Guaratuba mesmo. É, a gente pode fazer um outro vídeo depois, mostrando pra vocês a prainha. Que é a última praia que tem, onde acaba Matinhos, tem a prainha e daí tem a travessia do ferry. Daí, ali, depois da travessia do ferry, a primeira prainha que tem é a praia de Caieiras. Que é uma praia de pescadores. Filma lá pra eu mostrar. O primeiro povoado ali, né, as primeiras casas, a primeira faixa de areia que você vê ali. Agora o ferry já passou, mas tem uma segunda balsa menor vindo ali. Passou a maior e tem uma outra menor passando ali também. Tem ali, então, a primeira praia de Caieiras. Dois de Caieiras. Quando você sai do ferry, você passa pelo meio desse morro verde aí, né. Você contorna ele, na verdade. Aí, essa cidade maior que você vê, que tem alguns prédios um pouco mais altos ali, é a praia central de Guaratuba. E daí, o Oda pode tentar mostrar ali com o dedo, onde tem o Morro do Cristo, que é um dos pontos turísticos que tem ali de Guaratuba. Hoje, tem meio que uma nevoa, assim, uma neblinazinha das nuvens. Se você olhar lá, a baia de Guaratuba, a mesma entrada dela, os morros que tem lá atrás estão encobertos. Se tivesse mais limpo, nós conseguiríamos mostrar pra vocês ainda, que depois, lá do balneário de Guaratuba, quando o dia tá bem limpo, sem neva, ainda parece um pedaço de Itapoá, e dá pra ver a ilha de São Francisco. Itapoá e São Francisco já são Santa Catarina, dá pra ver eles lá ao fundo, mas hoje, por causa da neva, não dá pra ver. Agora, a gente vai tentar remar ali até o finalzinho da ilha, que é o último ponto até onde a gente vai remando, e pra vocês verem ali até o limite de onde vamos remando. Ó, agora dá pra ver que a gente tá no finalzinho da ilha ali, ó, as últimas pedras ali que tem da ilha. A praia tá lá, e agora a gente vai ter que remar de novo, até lá, pra voltar do rolê. A gente írgula, né? Eu, pelo jeito, vou remar tudo. Ah, com certeza, agora o princesa vai remar pra me levar até a praia de novo. Até que remar sozinha é bem mais tranquilo, mas remar em dois pesa o braço, né? Bem mais difícil, mas vamos lá, vamos remar agora. É, mas ó, no ritmo que eu tô remando, aqui tá bem tranquilo. É, bem de boa. Não, não escortei, eu tô vindo bem de boa, e assim, a gente tá num dia, num horário que não tem um vento contra, não tem uma correnteza contrária também, a gente veio remando bem de boa até a ilha. Mas provavelmente agora pra gente voltar lá até a areia, a gente vai sofrer um pouco mais. Porque se foi fácil vir até aqui, é porque tava favorável o mar, né, pra gente vir até aqui. Agora pra gente voltar, provavelmente a gente vai voltar com uma força contrária, vai ser um pouquinho mais puxado a volta. Agora a gente tá voltando, a princesa tá remando. Nossa, tá cheio de pássaros aqui em cima, ó, dá pra ver? Acho que não vai dar pra ver por causa do sol. Olha, o pássaro acabou de tentar pegar um peixe ali. Tem vários peixinhos que tão pulando hoje. Gente, dá pra falar que é um dia de inverno? Olha esse sol aqui. E o melhor, você tá no sol, remando no mar aqui e não tá passando calor. O mar tá muito transparente. A gente já tá chegando na areia aqui, ó. Rapidinho. O mar tá bem favorável hoje pra remada. Acho que o Oda nem cansou muito, né, Oda? De boa aí. Só meus pés que ficaram dormindo agora. Ai, meu Deus. Quase caindo. Oi, então. Vamos começar um tutorialzinho básico aqui. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus.